Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos apresentar os nossos bichinhos, recebemos dois amados. Um agora virou em três. Não, é que nem dizem. Um é pouco, dois é bom, não três, já é demais, né? Olha, deixa eu ali dentro. Da mesma granja, né? Oi, a Peppa e o George. Diz Amélia, né? É. Que fojo, arrumou uns amiguinhos agora, uns amiguinhos. Não, olha, tá faceiro. E daí o galinheiro, o chiqueiro nós estamos fazendo lá, né? É. Que daqui um dia vai ser um vídeo aí da sua educação de chiqueiro. Tá quase saindo, né? E esses dois tão ficando ali onde era as topetinhas, né? Os mais pequenos e as oito tá ficando aqui ainda por enquanto. A gente tá com o chiqueiro improvisado, né? Mas a gente tá fazendo o que pode. Tá dando certo. Até terminar lá. Ele, as oito já é acostumado, né? Solta aí por tudo, volta bem. Cara, se a gente não soltar todo dia ela fica louca, né? Ah, é que o bicho preso fica estressado, né? É, e ela tá enjoada pra comer esse milho. Ela sai correndo louca aí. E ele ainda tá preso, tá preso, não. E soltar ainda. Tem que fazer a serra lá do chiqueiro, daí ele amadrinhar eles lá, né? Porque senão... Se eles estão presos ali, tem escada, né? Ai, é muito porco pra soltar. Daí daqui um pouco eles estão comendo tudo, hein? Porque a... As oito tem que tá de olho, porque, olha, isso é um arteiro. Isso, não... Um bicho arteiro, né? É arteiro. Vive fazendo arte. Vira lixeiro. Olha. Pior do que cachorro. Tem que... Tem que tá cuidando, né? Ah, e agora eu vou passar aí pra vocês o vídeo do... Do Willi e o Lele que foram lá no... Nessa granja. Mostrar pra vocês aí como é que é a granja, quem tem curiosidade. Vai passar aí pra vocês o vídeo. Como é que é uma... Uma granja de porco e de onde que vem esses totocos aí. Olha a chacrazinha que eu... Que eu vim achar aqui. Aqui eles vêm de porco. Acho que eu vou levar um... pequenininho pra nós. Quero ver só, não tem nem lugar. Ó, corre um... Um corrigozinho aqui de pedra. Ó o barulhinho. Ó o pessoal, onde eu vim parar hoje. Vim... Vamos olhar uns bichinhos aí. Também estamos com a ideia de levar mais uns porquinho lá pra casa. Levar mais um casalzinho E aí tá cheio das matrizes Ó que bicharada linda Força de matriz, né Tudo bonita, mansinha, segundo ele Coisa linda De primeira Esse aqui é um cachaço Olha o tamanho do bicho, velho Coisa linda, né Bote, 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 bote Baguado Cachaço Daqui vamos ver o que tem Aqui tem outro cachaço também Bonito Aqui tem outro baguado, velho Esse é graúdo E é bastante matriz que ele tem, né Legal essas baia aí Que eu achei interessante Deve se fazer lá em casa alguma coisa assim parecida Hum Tá legal Bem bolato Ó, aqui tamo na Como é que é no No berçário, né Que ele falou, né Cheio de leitãozinha Coisinha mais linda, ó Aí, ó A vontade de levar pra casa, velho Esses aqui parece que nasceram Essa noite agora passada Que escoisinha linda Bonitinho, né Tem bastante porco aqui Aí, ó Aqui tem marinho Que porcada bonita, né Aí, ó Aqui é o Sinucultura do Seu Edvaldo e dona Sueli, se eu não me engano Esse pessoal atende nós super bem, hein São gente boa Pra caramba E aqui é as porcas que ficam pra criar, né Esses daqui são Aqui é as porcas, ó Tem até leitô aqui no Ovatos Que chegou há pouco tempo Tipo essas aqui Que já vão deixando aí pra Futuramente tirar umas ninhadas E aqui é a Bicharadinha, ó Ah, meu Olha aqui, ó Ia ficar feliz, né, filho Vê essa bicharada tudo aí Um mais lindo que o outro É, força de bicho, filho Ó a balancinha aí, ó Um carregador aí pra Carregar a porcaiada E já tem a balança Pesa toda a bicharada aí E já leva pra frente, ó Bicho, é bem preparada aí, ó As coisas é bem Bem feitinho Então tá aí os nossos Novos bichinhos Nossa chacra Em breve Vocês vão ver As funções do chipeiro aí E as produções Desses aí, né Desses bichinhos aí Os filhos deles Vai ser bastante Bastante salame É, bastante churrasco Esses aí são São as matriz, né A ideia é Fazer as matriz deles, né É São tudo de Tu pegou na mesma granja Mas são tudo de famílias Diferentes lá, né Pra Pra nós começar A produção de porcos Aí no sítio É Dessa aí Sai bastante coisa Tendo Tendo porco, né Dá bacon Dá carne Dá salame Dá De tudo um pouco A gente vai lidar com esses bichinhos Ah Nossa, né Nós vamos mostrando pra vocês E conforme a gente for fazendo A criação O chiqueiro Depois De vez em quando Fazer bem esquematizado Pra não Não envolver muito serviço Muito trabalho Pra deixar já meio É Otimizar o tempo, né Que a gente também Tem outros serviços, né Só agradecer Quem tá acompanhando aí O canal E até o Brasil Fui Tchau galera Dá tchau Amélia Beijo Tchau 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 Tchau